A decisão foi divulgada no início da noite da última sexta-feira, como parte de um pacote de medidas que reforçam o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O novo decreto determina que, a princípio, as aulas nas escolas das redes públicas estadual e municipais e privadas de educação básica, assim como nas instituições de ensino superior, pública e privadas, continuem suspensas até o dia 26 de abril. Com essas ações, a Secretaria de Estado da Educação busca garantir a produtividade de professores e a aprendizagem dos estudantes para diminuir os impactos da pandemia no processo educacional da rede pública. Aqui em Presidente Dutra, o secretário municipal de Educação irá seguir as determinações do decreto emitido pelo governo do estado do Maranhão. De acordo com informações do secretário, as férias do mês de julho foram antecipadas para o dia 1º de abril até o dia 15. Após o dia 15, haverá reuniões para definir quais serão os procedimentos. No documento, o governo esclarece que a medida se faz necessária diante da avaliação diária da curva de crescimento de novos casos do novo coronavírus e do perfil da população atingida.